O vídeo de hoje eu vou te ajudar a economizar nas suas compras de supermercado seja ela semanal, quinzenal ou mensal, isso não importa eu vou te apresentar 10 dicas de coisas que eu faço na minha casa e que dão resultado no meu orçamento total se você gosta desse tipo de conteúdo, não saia daí fique comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender Olá queridos, tudo bom com vocês? Cláudia Malta é o meu nome e este é o meu canal chique, é ser feliz eu só tenho um ano de canal, quem me acompanha mais tempo sabe que todo mês eu coloco um vídeo que eu vou no supermercado, eu mostro os preços eu mostro qual mercado que eu tô, aqui em casa eu mostro as minhas compras e o valor total do que eu fiz, mas eu sou casada há 34 anos então eu já tenho essa prática há muitos anos de supermercado e algumas pessoas já sabem, durante 6 anos eu fui proprietária de um restaurante então quem fazia também as compras de lá era eu e o meu esposo, o Demilson então a gente tá acostumado, gente, a correr atrás de preço, de promoções qual mercado que tá mais barato, qual mercado que tá mais caro a gente acaba acostumando a fazer algumas coisas que dão muito resultado no valor final do nosso orçamento vou até deixar passando aqui em cima no card alguns mercados que eu já fui, vou deixar também o link aqui embaixo na descrição depois se você se interessar em ver esses vídeos, são vídeos muito legais e eu aproveito bastante as promoções quem também gosta de fazer mercado, bota aqui embaixo também nos comentários e se você já gosta desse conteúdo, já deixa um like aqui no canal se inscreva nele se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra você receber as notificações aqui no canal, toda terça-feira, às 18 horas, tem vídeo novo e você não pode perder ah, e me segue também lá nas minhas redes sociais o meu Facebook é Claudia Malta e o meu Instagram é Chique É Ser Feliz Oficial por lá eu conto um pouquinho do meu dia a dia mostro pra vocês a minha casa dou algumas dicas de dona de casa de viagem, de cozinha é um conteúdo bem legal, diariamente que com certeza você também vai gostar de assistir então sem mais delongas vamos começar as nossas dicas então ó, dica número 1 não vá ao supermercado sem o orçamento como assim, Cláudia? é, não vá ao supermercado sem saber quanto que você vai gastar lá não sei se você sabe, mas ir ao supermercado é um dos itens mais caros do nosso orçamento mensal então a gente tem que ter um teto porque se a gente ultrapassar esse teto chegar no supermercado oba, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo a gente vai prejudicar o nosso orçamento mensal primeira dica que eu dou pra vocês é vá com o orçamento já fixo pra dentro do mercado dica número 2 faça sempre uma lista quando você for fazer suas compras ah Cláudia, eu sei de cabeça não gente, a gente não sabe de cabeça a gente pensa que sabe olha que eu tô falando por experiência própria então a segunda dica que eu dou pra vocês faça uma lista antes de você ir e como que eu faço essa lista? muito importante também é uma casadinha você vai ver o que você ainda tem pra você não colocar na sua lista vou dar um exemplo aqui básico eu uso 3kg de açúcar por mês eu vou abrir meu armário pra fazer a minha lista ainda tem 1kg lá de açúcar sobrando quanto que eu vou comprar? só 2 a lista feita com o armário aberto a geladeira aberta pra ver o que eu ainda tenho vai me facilitar e eu vou economizar então eu só vou comprar exatamente o que eu preciso dica número 3 essa dica todo mundo vai falar assim ah, já ouvi falar isso algum dia vá ao supermercado fazer suas compras sem fome gente, isso já foi comprovado se você for ao supermercado com fome você começa a comprar desesperadamente tudo que você gosta de comer por quê? aquilo ali você pensa que vai satisfazer a sua fome no momento não é a gente sempre vai gastar mais se a gente for de barriga vazia então coma sempre alguma coisa antes de fazer as suas compras quarta dica vá primeiro nos produtos essenciais faça primeiro as suas compras dos produtos que você acha mais necessários e deixa os supérfluos pra depois porque se o seu dinheiro do seu orçamento não dá aquilo ali como é supérfluo pode esperar então assim a prioridade os essenciais vem sempre em primeiro lugar na nossa lista de compra dentro ainda dessa quarta dica né de prioridade de comprar primeiros essenciais eu não faço compra de sacolão no mercado é muito raro só quando tem alguma promoção assim muito especial igual o mercado que eu fiz o mês passado se vocês forem ver a batata tava 95 centavos então eu comprei batata gente mas geralmente eu faço compra de verduras né frutas e legumes em sacolão ou na feira o resultado assim final se você for somar né tudo que você compra sai muito mais barato quinta dica gente compre apenas o que você precisa como assim Cláudia eu preciso de tudo que tá no supermercado mas naquele momento daquela lista você só precisa daqueles itens que estão ali os especialistas falam você vai comprar porque você precisa ou porque você quer então a gente tem que parar e pensar não eu vou comprar isso porque eu preciso ou porque eu quero não é porque eu quero então eu posso esperar agora se for porque eu preciso não tem esse item lá na minha casa então eu vou adicionar ele na minha lista só compre o que vocês precisam naquele momento sexta dica não leve criança para supermercado eu já levei os meus também agora são tudo casado e agora eu tenho uma neta né Alice ela vive aqui em casa e quando eu vou aqui no mercado pertinho de casa vovó eu vou com você só que gente a gente tem que entender que a gente até pode levar a criança para o supermercado mas eles vão querer comprar tudo aquilo que agrega ao mundo deles e eles não sabem se a inflação está alta se o feijão não baixa se o óleo é 8 reais eles não querem saber disso a Alice por exemplo ela já tem em mente a lista dela ela entrou no mercado ela quer a batata prince dela ela quer a caixa de morango que ela adora o morango ela quer os fines dela olha as compras dela aí vai de acordo com o seu entendimento ou a sua conversa com o seu filho ou com o seu neto dentro de casa mas definitivamente já foi comprovado que levar a criança para o supermercado a gente gasta mais na hora da gente pagar porque eles vão querendo então a gente vai cedendo seria melhor se você não levasse mas se você levar conforme eles vão crescendo alguns especialistas acham melhor levar e educar a criança financeiramente falando se você leva ou não criança para o supermercado coloca aqui também a sua experiência enfim eu queria que vocês colocassem aqui embaixo para a gente estar comparando a nossa realidade com a realidade de vocês tá bom dica número 7 procure comprar produtos da própria marca do mercado isso já foi comprovado também por especialista que a gente dá uma economizada de mais ou menos 25% em cima das outras marcas já conhecidas e se no mercado que você for não tiver produto da própria marca procure sempre gente comprar produtos em promoção então assim tem gente que fala assim ah mas como é que eu vou arriscar gente eu não tenho medo de arriscar vou ser sincera para vocês quando eu vejo um produto em promoção ou um produto mais barato do que aquele convencional eu pego para experimentar o que vai acontecer é que eu posso não gostar daquele produto o que eu vou fazer eu também não vou comprar mais mas se eu não arriscar se eu não comprar se eu não experimentar como que eu vou saber que aquele produto é bom e eu vou falar para vocês hoje em dia existe muito produtos baratos de excelente qualidade estou falando para vocês com experiência própria eu costumo comprar para experimentar produtos de promoção produtos da marca própria do mercado e alguns não vou dizer todos claro que nada na vida é 100% mas a grande maioria tem me agradado bastante vale a pena um dia ou outro a gente testar ou pergunta para quem já usou você já usou esse produto você conhece é bom faz essa pesquisa de mercado e você vai ver que você vai ter bastante resultado dica número 8 procure fazer suas compras em mercado atacadista como eu falei eu moro aqui no Rio de Janeiro eu moro no bairro de Campo Grande próximo a minha casa tem dois atacadistas tem o açaí e tem o atacadão eu não sei na cidade que você mora se tem mais outros atacadistas por que eu falo isso? porque eles tem duas opções para te dar tem o preço do varejo e tem o preço do atacado a pasta que a gente compra aqui para casa é da Oral B então aquela Oral B de 70 gramas estava no atacadão esse mês que eu fui a 1,89 centavos então se a gente for calcular 10 daria 18,90 né aí estava aquele fardo com 12 unidades saindo por 16 e alguma coisa acho que era 16,49 não vou lembrar está lá no vídeo depois você confere mas enfim na embalagem estava escrito leve 12 e pague 9 ou seja eu economizei 3 pastas como não é um produto perecível gente vale a pena a gente aproveitar essa promoção porque durante os outros meses eu não compraria sendo que outros tipos de mercado não tem esse tipo de promoção então assim família que tem criança né que tem mais pessoas é muito interessante o mercado atacadista outra coisa também é eu não faço mais compra mensal todo vídeo que você vai ver meu eu falo que aquela compra ali não é minha compra todo mês eu vou comprar ali algumas coisas que está faltando na minha casa para fazer o vídeo para vocês eu sempre mostro aqui com o valor total o que eu comprei eu já acostumei a fazer minhas compras semanais ou eu vou onde tem promoção hoje em dia eu acho né minha opinião que não dá mais para a gente esperar o mês todo e comprar tudo no mercado só porque hoje em dia não funciona assim ah aquele mercado é mais barato do que aquele não é mais assim aquele mercado tem algumas promoções eu vou lá e compro ah o outro mercado tem outras promoções eu vou e compro então assim a minha opinião é o que eu faço aqui em casa e tem dado resultado eu compro de promoções aí tem pessoas que vai falar assim ah mas fazendo assim toda vez que você entra dentro do mercado você sempre vê alguma coisa e você gasta mais é aí que eu vou te falar da organização financeira se você for com um objetivo com foco sempre com uma listinha você não vai sair daquele teu orçamento como eu falei no início a gente tem que ter um orçamento para gastar dentro do mercado esse orçamento que você tem mensal você pode dividir ele por semana por quinzena ou deixar para você comprar ele todo uma vez por mês vai depender da sua necessidade nona dica ou dica nove gente escolher o dia para fazer as suas compras faz toda a diferença no seu orçamento reparem bem nunca vá no quinto dia útil ou próximo do quinto dia útil fazer suas compras porque vai estar tudo mais caro os donos de mercado não são bobos nem nada sabem que todo quinto dia útil a maioria da gente recebe tem gente que recebe no segundo dia útil tem gente que recebe no quinto enfim próximo do quinto dia útil gente não é legal fazer compra vai mais para o finalzinho do mês para o meio do mês eu também já percebi que finais de semana como sábado e domingo as coisas também estão bem mais caras façam dia de semana e evitem fazer próximo do quinto dia útil de cada mês e a minha última dica a dica de número 10 leve sempre uma calculadora para o mercado gente hoje em dia acho que é difícil alguém levar uma calculadora porque no nosso celular tem calculadora e todo mundo tem celular ah Cláudia para que isso já fiz um orçamento já tenho uma lista já vou nos produtos certos já pego promoção é muita coisa né gente mas se a gente praticar essas coisas dá muito resultado gente a gente economiza muito no nosso orçamento eu sempre faço isso acabei de fazer minhas compras antes de chegar no caixa eu vou lá confiro tudo se está batendo com o dinheiro que eu levei ou se ultrapassou o meu teto daquele dia eu posso tirar alguma coisa aí eu escolho com calma o que eu vou tirar no caixa ai meu Deus o que eu tiro o que eu não tiro a gente pega a calculadora antes de chegar no caixa a gente faz a nossa soma total e para chegar em casa com aquela satisfação do dever cumprido consegui enxugar o meu orçamento desse mês então queridos esse foi o meu vídeo de hoje essas foram as dicas que eu fiz com tanto carinho para poder estar passando para vocês são dicas que eu faço no meu dia a dia nas minhas compras mensais há muito tempo e eu espero muito que tenha alcançado alguém se você não fazer isso você pode colocar em prática se você já faz não esquece deixa um comentário aqui embaixo para mim e se você gostou desse vídeo não esquece de deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber as notificações você já sabe que toda terça-feira às 18 horas tem vídeo novo no canal e você não pode perder e eu vou ficando por aqui fiquem com Deus um beijo no coração tchau 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 tchau